Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida de saúde. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. Retro-bíblico de hoje é Apocalipse de João, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 7. No final de retro-bíblico vai ter uma aula de oração do Padre Cleveson Evangelista. Que o Senhor Jesus abençoe a nossa Semana Santa, a nossa Sexta-feira Santa, todos os dias de nossas vidas. A primeira voz. E as fontes das águas. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar nós todos, hoje e sempre. Amém. Colocar aqui o áudio de oração do Padre Cleveson Evangelista. O Padre Cleveson Evangelista. E caíram por terra. No outro. Mas Pedro negou outra vez. Imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás, conduzindo Jesus. O pretório. Palavra da salvação. Glória a você. O Padre Cleveson Evangelista. O Padre Cleveson Evangelista. Amados e amados e amados de Deus. Hoje, Sexta-feira Santa. Hoje nós anunciamos a morte. É isso que a igreja faz. O único dia no ano em que não se celebra a missa. Nas igrejas católicas. Eu hoje, nesta sexta-feira. Porque hoje nós anunciamos a morte. E faz bem nós meditarmos a morte do Senhor. Porque isso nos dá um sentido maior. De amanhã, no sábado santo, proclamamos a ressurreição. Não convém que, diante de um sofrimento que está em outra cruz, nós nos fixemos só no sofrimento físico da cruz. Não, não é isso. Mas nós precisamos meditar o tamanho do amor do Senhor. Que morte cruenta e violenta foi essa? A pior morte que alguém poderia ter. A pior situação de sacrifício seria a morte de cruz. E o Senhor quis provar isso. O tamanho do amor dele. A cruz, ela é sinal da nossa vitória. Porque foi a cruz que o Senhor nos salvou. Talvez você tenha um crucifício grande no perito. Ou de aparelhos na sua casa. E muitas pessoas podem até te questionar. Dizendo, nossa, mas como que você tem um crucifício? O Senhor morreu na cruz. Isso não é um senor de derrota. Não, é um senor de vitória. A cruz, pra nós cristãos, ela é um troféu. Foi a lei que o Senhor entrou a vida por causa de nós. A cruz é instrumento de salvação. É por isso que, na sexta-feira, às três horas da tarde, no horário da misericórdia, a hora de que Cristo morreu por nós. Nós temos aquela celebração da paixão, onde as pessoas vão beijar a cruz. E aquela imagem de Cristo na cruz nos faz recordar da maior prova de amor. Por isso, filhos e filhos de Deus, muito longe de cometermos uma idolatria, ao beijarmos a cruz, uma imagem do Senhor morto. Nós estamos anunciando a morte, conforme a própria palavra diz. A morte de Cristo na cruz é loucura para os pregões, diz a palavra. Mas a sabedoria é para os ossos. Sabedoria. Ou seja, se ao lejarmos a tua cruz, nós possamos lembrar que nós também temos a nossa cruz encarnativa. Nós também temos o nosso sofrimento. Mas a vitória vem depois da cruz. Regido, ele está sofrendo, está passando por dificuldades. Calma, calma, calma. A vitória vem depois da cruz. Não há salvação sem cruz. Não há. Por isso, vamos valorizar a cruz. Vamos valorizar. Porque a cruz é instrumento de salvação. Que essa vez eu permaneço sobre a tua vida. Traçando muito em semana que ele tem que ter a vida nova. Pai, filhos e filhos, amém. Amanhece, Deus quiser. E sábado santo, o Padre me dê com você o evangelho aqui nessa semana santo. O Padre me dê com você. O Padre me dê com você.